A unidade integrada SESI-SENAI Aparecida de Goiânia reforça o atendimento às indústrias do polo. Ao inaugurar o Centro de Treinamento em Saúde e Segurança do Trabalho, com investimento de R$ 453 mil, as melhorias são destinadas ao atendimento a normas regulamentadoras NRs 33 e 35, que dizem respeito a trabalho em altura e espaços confinados. A nova estrutura tem capacidade para atender mensalmente 22 turmas, de 22 alunos, em treinamentos específicos por exigência legal. Essa inauguração é um centro importante de treinamento, onde nós vamos treinar os funcionários, tanto para operar em altura, em plataformas, em posições de fábrica que têm altura superior a 2, 3 metros, como também confinado, pessoas que limpam os silos, que entram nele de canos e uma série de coisas. É todo um treinamento. É um investimento que nós estaremos fazendo em sete plataformas dessas ao redor do Estado, mas a primeira aqui em parecida. Então, a plataforma é dessa, custa em torno de quase um tudo, quase um milhão de reais, e ela permite, então, às nossas indústrias a maior condição de atendimento às NRs, às normas regulamentares que nós temos, que o Ministério do Trabalho exige. Então, dentro disso daí, nós temos certeza absoluta que a parecida, os nossos polos, as nossas indústrias vão estar treinando melhor os seus funcionários, diminuindo o índice de acidentes e tendo condição de nós termos aí uma produtividade melhor. A parecida é vocacionada para o setor produtivo, então vem de encontro ao interesse da nossa cidade. Então, a nossa gratidão ao Sandro Mabel, que é daqui da cidade, construiu a sua vida empresarial e política na cidade de Aparecida de Goiânia, e é exatamente por isso que ele escolheu a Aparecida para ser o lançamento dessa plataforma, como ele falou, que são sete regiões, mas a Aparecida ficou com uma primeira, então, gratidão é a palavra. Por causa de você também, meu presidente, você sempre coopera com as indústrias aqui.